Oi minha gente, o vídeo de hoje é pra mostrar os presentinhos da Alice, as coisas que ela já ganhou, as coisas que eu já comprei pra ela. Eu particularmente gosto bastante de ver esse tipo de vídeo, então eu queria que vocês me dissessem se vocês gostam também. Eu poderia fazer também, mostrar semanalmente nos diários de gravidez o que ela ganhou, ou eu podia esperar acumular um pouquinho e mostrar num vídeo como eu tô fazendo agora. E aí vocês deixem aí nos comentários o que vocês acham melhor, tá bom? Então, primeiro de tudo teve esse sapatinho aqui, que foi o primeiro sapatinho que eu comprei, o primeiro de todos, assim, foi pra dar o anúncio da gravidez, na verdade. E ele é bem bonitinho, mas ele é bem simplesinho, é branquinho com um botãozinho, bem normal. Logo após o anúncio da gravidez, o meu pai no dia seguinte comprou, esse foi o primeiro presente... Esse foi o primeiro presente... Esse foi o primeiro presente da Alice, é uma chupeta do Flamengo, que meu pai é flamenguista, mãe... Que ela nunca vai usar. O Iga São Paulino, por isso que ele tá falando isso. Em seguida teve a primeira roupinha dela, que eu até mostrei num diário de gravidez pra vocês, que foi esse bórezinho muito fofo, que é de girafinha, ele tem as manchinhas da girafa atrás também. E eu achei muito bonitinho, e foi a primeira roupinha que ela ganhou. E é isso. Ganhou da Massinha, minha amiga do trabalho. Quando a gente descobriu que ia ser uma menina, a Massinha me deu outro presente. Pra mim não, né? Pra Alice, mas a gente fica tão feliz que é como se fosse pra gente. Aí ela deu esse macacãozinho, gente, olha que coisa linda, vê se eu aguento com isso. Muito fofo, a estampa muito fofa. Muito bonitinho, e tem essa golazinha toda franzidinha, muito fofa. E aqui embaixo, o pezinho é daqueles que pode ficar aberto, ou que pode fechar. Então o pezinho pode ficar protegido, e quando ela crescer mais um pouquinho, dá pra abrir. Então eu achei muito bonitinho, a estampa é muito fofinha, um floral lindo, bem delicado. Amei. Ela deu também esse sapatinho, gente. Eu vou ter que dar um zoom nos detalhes dele, porque é muito lindo. Olha só, que coisa mais linda. E também da Massinha eu ganhei esse lacinho fofo, que também tem detalhes de pérolas. Muito bonitinho. E também teve esse primeiro sapatinho. Depois do sapatinho, desse sapatinho do anúncio que eu comprei, logo em seguida a minha sogra me deu esse sapatinho aqui, ó. Que ele é todo de crochê, deixa eu tirar aqui. Ele é todo de crochê, tem um cadastrozinho muito fofo. E aí, como eu não sabia se era menino ou menina, veio com dois cadastros, um azul e um rosa. Dá pra trocar. E aí o Chico usou os dois mesmo, quando ela tiver com roupinha azul, eu boto o cadastro azul, e quando ela tiver com roupinha rosa, eu boto o cadastro rosa. Eu amei. Muito fofinho. Também da minha sogra, eu ganhei esse lacinho. Eu não, só quero dizer que eu ganhei, né? Mas não sei eu que ganhei. Lacinho muito fofo. Lacinho não, é uma tiara com uma florzinha. Um pink, bem cheguei, muito fofinho. Muito lindo. E aí, de outra amiga do trabalho, a Magali, eu ganhei esses presentinhos, gente. Que coisa mais linda. Fiquei louca. Veio nesse saquinho, super trabalhadinho. Tem um biquinho muito fofo. E é de plástico, então é bem legal pra guardar as roupinhas dela. Pode passar. E também pra levar na mala de maternidade. Fica tudo separadinho, organizadinho. Gente, vocês vão pirar comigo aqui. Olha só. Nesse kitzinho tem essa camisetinha regatinha com borboletas. Tem uma tiarinha. Tem essa outra camisa que é um bórezinho, ele fecha aqui embaixo, né? E é de manga comprida, uma toalhinha. Também de borboletinha. Essa toalha, essa fralda, né? Tipo uma mantinha bem grande. Vou abrir pra vocês. Assim. E pra completar esse kit lindo, minha gente, tem uma calça comprida, vermelha. Muito fofo. Imagina ela usando calça. Eu vou enlouquecer, né? E ela me deu outro kit também. Ela disse que uma era pra eu descobrir que era o sexo, que era menina, e o outro de Natal. Que também veio nesse plasticozinho com biquinho. E esse eu enlouqueci, minha gente, quando eu vi. Que é muito fofinho. Tem essa calcinha com dois lacinhos. Muito fofo. Tem... Essa ela disse que é pra usar na praia, na piscina. Tem uma camisetinha com a tartaruguinha. E... Um chapéuzinho com lacinho muito fofo. Eu amei, 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 amei. Amei tudo. Assim que eu descobri que era uma menina, no dia seguinte eu fui comprar lacinhos. Eu pensei pra mim mesma que eu queria comprar os primeiros lacinhos da minha filha. Então, é uma tiarinha com lacinho de pérolas e estrais. E o outro, eu vou ter que dar um zoom bem grande, é um lacinho de velcro. No caso dela ter pouco cabelo, eu comprei de velcro, bem bonitinho, os dois combinando. Eu comprei esse colar, que é um broche... um broche não, é como se fosse um alfinete, né? De prender fralda de bebê. Então é isso, minha gente. Essas foram as comprinhas e os presentinhos que eu ganhei pra Alice. E eu tô muito feliz que é a menina, que tô ganhando muito laço, muitas fitas, muitas coisinhas fofas. E me deixe saber se vocês gostam de vídeo assim, ou se vocês preferem que eu mostre as coisas nos diários de gravidez. Se vocês gostaram, se vocês querem que eu faça mais vídeo assim, deixa o likezinho aí pra mim, tá bom? E se é o primeiro vídeo que você está assistindo no canal, não se esqueça de se inscrever, tá? Beijinho, tchau, tchau!